Bem, de volta com o nosso curso de Regimento Interno do TRF da Primeira Região, de volta para iniciarmos o estudo do capítulo 3. Estamos na parte 3 do regimento, do processo, vamos para a distribuição, capítulo 3, primeira aula sobre distribuição, artigos 167 a 169 do regimento. Então acompanha aí, através do texto do Regimento Interno. Os processos da competência do tribunal serão distribuídos por classe, tendo numeração única e contínua, segundo a apresentação dos feitos, observando-se o disposto no artigo 163. Então esse aqui, os processos são distribuídos por classe, ou seja, eles vão chegando, chegando lá processos no TRF da Primeira Região, lá no tribunal em Brasília. A primeira coisa que eu vou fazer lá na distribuição é separar por classe, colocar mandato de segurança, com mandato de segurança, habeas corpus, com habeas corpus, apelação com apelação, apelação cível, apelação criminal. Em resumo, eu separo e faço a distribuição por classe, né? Com numeração única e contínua, pelo menos dentro do TRF, a mesma numeração, uma numeração única e contínua. E também é uma numeração anual. Lembram lá do artigo 163? Na codificação do número aqui, ó, tem que ter um ano de entrada desse processo dentro do TRF da Primeira Região, tá? Então serão distribuídos por classe, com numeração única e contínua e também anual, artigo 163. Aí vem o parágrafo primeiro, que é uma peculiaridade do TRF da Primeira Região. Cuidado! O examinador, ele pode vir exatamente aqui. Olha só o que a gente tem no parágrafo único. Estava analisando, simulando questões, analisando isso aqui detalhadamente e percebi esse detalhe aí. Olha só. Fazendo-se a distribuição por meio eletrônico, parágrafo único, fazendo-se a distribuição por meio eletrônico, além da numeração por classe, adotar-se a numeração geral e contínua, já vimos, que poderá, poderá ser a que recebeu o feito na instância inferior, desde que integrada no sistema informatizado. Em regra, o que acontece? Eu já tinha até comentado isso na aula sobre o artigo 163, tá? Eu tenho hoje uma padronização da numeração, né? Eu não tenho mais um número na primeira instância e um número na segunda instância. É o mesmo número. Eu tenho, né? Uma numeração que é uma numeração única. Só que o TRF da Primeira Região, ele tem uma peculiaridade. Ele pega boa parte do território brasileiro, inclusive regiões onde a logística de sistemas informatizados, onde a logística da internet, tá? É um pouco ainda precária. Isso é cada vez menor, né? O território brasileiro como um todo aí está sendo conectado, está tendo uma política de inclusão natural aí das áreas na internet, coisas do tipo. Mas qual que é a realidade do TRF da Primeira Região? Não necessariamente todas as subseções judiciárias da Justiça Federal estarão integradas, tá? Estarão integradas ao sistema informatizado, ao sistema informatizado. Então, por isso que só surge o parágrafo único, ó. Fazendo-se a distribuição por meio eletrônico, além da numeração por classe, adotar-se a numeração geral e contínua. Aí você fala, ó, normal, né? Que poderá ser a que recebeu o feito na instância inferior. Você fala, ó, não vai ser a mesma numeração. Aí que tá o examinador, ele vai trocar o poderá por deverá, ok? Então, ó, que poderá, no texto do regimento, tá poderá mesmo, por conta dessa peculiaridade, dessa realidade logística do TRF da Primeira Região. Então, cuidado com isso aqui, ó. Poderá ter a mesma numeração da primeira instância, desde que integrada no sistema informatizado. Tá no sistema informatizado? Mesma numeração, tá? Tanto da primeira instância, tanto na primeira instância, quanto na segunda instância. Mas se não tiver, eu posso ter uma numeração naquela localidade, naquela subsessão judiciária, né? Na primeira instância. E quando chega no TRF, recebe uma outra numeração, tá? Então, poderá. Cuidado! A regra é cada vez mais, ainda mais com o PJE, com o processo judicial eletrônico, uma numeração única, inclusive, nas instâncias. Tanto na primeira instância, quanto na segunda instância, tá? Mas cuidado com isso aqui, ó. O examinador vai trabalhar isso aqui, ó. Tá? O poderá. Ele vai trocar o poderá por deverá, tá? 168. A distribuição de responsabilidade do presidente farciar eletronicamente. A distribuição é eletrônica, né? Então, eu tenho sorteio. Eu não tenho mais aquelas bolinhas que o Poder Judiciário utilizava. Parecia sorteio de bingo, antigamente, né? Você tinha lá a distribuição. A distribuição não era eletrônica, era manual. E você tinha sorteio de bolinhas ali, justamente para definir qual ia ser a turma competente, qual era o relator competente, coisas do tipo. Ó, a distribuição hoje, ela é eletrônica. E há informação importante para o concurso de vocês sobre responsabilidade do presidente. Não é novidade, eu já tinha comentado que o presidente é o responsável pela distribuição no TRF1, tá? Então, atenção ao CAPT do artigo 168. Parágrafo 1º. Farciar a livre distribuição entre todos os desembargadores federais, inclusive os ausentes, licenciados ou afastados a qualquer outro título, né? Então, esse esqueminha aqui, ó. A ação tramitou na primeira instância, o juiz federal proferiu a sentença, da sentença cabe apelação. Aí a apelação vai entrar aqui no TRF da primeira região. Primeiro, eu preciso sortear, distribuir para a turma competente. Distribuir. Lá na turma competente, um desembargador precisa ser o relator do processo. Sorteio, eles são colocados em ordem decrescente de antiguidade, do mais antigo para o mais novo. Sorteio, quem vai ser o relator? Aí eu tô falando justamente, né, do parágrafo 1º, ó. Independentemente de férias, licença, tá lá no sorteio, ok? Então, farcear a livre distribuição entre todos os desembargadores federais, inclusive os ausentes, licenciados ou afastados a qualquer outro título, tá? O examinador vai mexer no inclusive, vai falar exceto, inclusive os ausentes, licenciados ou afastados a qualquer outro título, tá? Parágrafo 2º, não será compensada a distribuição que deixar de ser feita ao vice-presidente quando substituir o presidente. Peraí, professor, não entendi. Essa regra aqui, ó, coloquei, ó, observação 1, tá? Não será feita compensação de processo que deixar de ser distribuído ao vice-presidente quando esse estiver substituindo o presidente. Olha só, eu sou o vice, vou ter que substituir o presidente durante um determinado período. Vai, eu continuo na distribuição, eu vou receber processos? Ora, eu não vou receber processos porque eu estou acumulando serviço que é inclusivamente, inclusive, desculpe, né? Que é inclusive a tarefa do presidente. Então, naturalmente, aqueles processos que seriam destinados ao vice-presidente na sua respectiva turma, o que teria que acontecer com eles? Eles precisam ser redistribuídos, eles precisam ser direcionados aos outros desembargadores que compõem a turma. Aí entra essa regra. Se eu sou o desembargador que estou na turma e recebo um processo que seria um processo do vice-presidente, tá? Eu não tenho direito à compensação. É isso que é importante, ó. Não será feita a compensação de processo que deixar de ser distribuído ao vice-presidente quando esse estiver substituindo o presidente. Era para ele, para o vice. Não pode porque foi substituir o presidente. Vem para mim, que sou outro desembargador integrante da turma, tá? Não posso ter compensação. Eu não posso ficar excluído dos sorteios anteriores. O importante é, não haverá compensação, ok? Não será compensada a distribuição que deixar de ser feita ao vice-presidente quando substituir o presidente. Então, chegou lá no outro desembargador, o outro desembargador não tem direito à compensação. Parágrafo terceiro. Em caso de impedimento do relator, será feito novo sorteio, compensando-se a distribuição. Aqui sim tem compensação. É essa regra aqui, ó. Observação 2. Impedimento do relator. Eu distribuí aqui, caiu para o desembargador A, tá? Aí o seguinte, o desembargador A está impedido, porque é um parente dele que está ali nos polos do processo, ou como autor, ou como réu do processo. Eu tenho uma situação de impedimento do relator. Tem que ter a redistribuição. Sorteio de novo. Aí caiu no desembargador, no outro desembargador, que não o desembargador B, tá? Então, se caiu no outro desembargador, peraí, ele tem que ser compensado na distribuição seguinte, no sorteio seguinte, compensando-se na distribuição seguinte, o relator, o novo relator, que assumir o processo que era do desembargador impedido, ok? Aqui tem compensação. O que é importante? Quando é a situação do vice, não tem compensação. Quando é impedimento do relator, redistribui, sorteia novamente, cai para um outro desembargador, ele tem que ser compensado, tá? Por quê? Porque ele já está recebendo um processo que não seria dele. Então, no próximo sorteio, ele é excluído da distribuição para compensar esse trabalho que ele já está assumindo em virtude do impedimento do relator originário, tá? Parágrafo terceiro, aliás, desculpa, parágrafo quarto, ó, haverá também compensação quando o processo tiver de ser distribuído por prevenção a determinado desembargador federal. Então, ó, observação três, também há compensação na distribuição por prevenção. O que é isso, professor? Ó, em regra, os processos são distribuídos por sorteio, né? Chegou a apelação aqui no TRF, sorteio a turma, caiu para a turma X, sorteio o relator. A distribuição, a regra da distribuição no Brasil é por sorteio. Mas imagine o seguinte, vamos supor que antes de ter a sentença aqui, eu tive um agravo de instrumento em primeira instância e uma determinada turma do tribunal já teve contato com esse processo, tá? Um desembargador dessa turma já foi o relator do agravo de instrumento, ou seja, ele já teve contato por uma questão de economia processual e até mesmo segurança jurídica, a distribuição não vai ser feita por sorteio. Ela é uma distribuição por prevenção. A turma que já teve contato anteriormente, o desembargador que já teve contato anteriormente, tá? Ele vai ser o desembargador prevento. Ele já é automaticamente o relator dessa apelação. A turma já é automaticamente a turma preventa. Por quê? Porque já tomou conhecimento dessa situação anteriormente, tá? Então, só para ficar bem claro, ó. Ah, eu tive uma decisão interlocutória aqui, ó. Por parte do juiz federal da decisão interlocutória, aqui, ó, é apelação, correto? Aqui eu tenho apelação. Aqui cabe agravo de instrumento, porque é justamente contra a decisão interlocutória. Então, o agravo de instrumento, ele não foi convertido em agravo retido, ou seja, ele não vai ficar esperando uma eventual apelação. Ele vai ser julgado. Então, ó, aqui eu estou no momento X, tá? Lá, num determinado dia, sei lá, no dia 20 do 8, foi isso aqui, ó, uma decisão interlocutória do juiz. A parte interessada agravou, ingressou com o agravo de instrumento. É algo urgente, precisa ser julgado esse agravo de instrumento. Distribuiu, caiu para a turma X, caiu para o desembargador A. O desembargador A é o relator do agravo de instrumento. Tem o julgamento do agravo de instrumento. Volta lá para a primeira instância. Por quê? Porque é uma decisão interlocutória. Eu estou decidindo simplesmente essa questão pontual aqui, tá? Continua o processo na primeira instância. Aí vem aqui, ó, agora no dia 20 do 10, tá? No dia 20 do 10, veio a sentença do juiz de primeiro grau, do juiz federal de primeira instância. Contra a sentença caberá apelação. Vocês concordam comigo que essa apelação aqui, ó, ela está preventa, a distribuição dela é por prevenção. Por que a distribuição dela é por prevenção? Porque uma turma do TRF e um determinado desembargador do TRF já tomou contato com esse processo. Já tem conhecimento do que se trata. Então, a distribuição não vai ser feita por sorteio. Ela vai ser feita o quê? Por prevenção. Aí cai para o desembargador A novamente. Naturalmente, naturalmente, como ele já está recebendo esse processo, na próxima distribuição, no próximo sorteio, ele precisa ser excluído do sorteio. Ou seja, tem que ter compensação. Porque senão eu sempre vou ter mais trabalho para esses desembargadores que tenham virado relatores, por exemplo, de um agravo de instrumento, tá certo? Então é por isso que eu tenho essa regra de compensação da distribuição. Também a compensação na distribuição por prevenção, ok? Então, qual vai ser a questão da prova? Quando que não tem compensação? Quando é o caso do vice. Então, o desembargador C aqui é o vice-presidente, tá? E aí ele foi lá para a presidência para substituir o presidente. Ele não pode ser relator dos processos. Vai ter que ir para um outro desembargador. Esse outro desembargador que recebe, o A ou o B, não vai ter direito à compensação, tá? Então, o importante é, não será feita a compensação de processo que deixar de ser distribuído ao vice-presidente quando este estiver substituindo o presidente. Porém, haverá compensação no caso de impedimento do relator, redistribui, cai para outro, esse outro no próximo sorteio está excluído para ser compensado, tá? E também haverá compensação na distribuição por prevenção. Subiu essa apelação aqui, ó. O relator do agravo já tinha sido o desembargador A. Ele é automaticamente o relator da apelação. Em compensação, na próxima distribuição, no próximo sorteio, ele está excluído do sorteio. Justamente para ele ser compensado, porque ele já está automaticamente com o processo aqui, ó. Que é essa apelação, que é esse recurso de apelação. Entenderam? Então, isso é a tradução dos parágrafos do artigo 168, tá? Então, cuidado aí com o 168 e, principalmente, você que é bacharel em Direito, né? Está estudando aí para um cargo privativo de bacharel em Direito, tá? 169. Não desenhei o 169 aqui, porque ele é óbvio, ó. Terão preferência na distribuição, os feitos, desculpe, né? Terão preferência na distribuição, os feitos que, por disposição legal, devam ter curso nas férias, tá? Então, tramitou, tá? Ah, o TRF está de recesso, está de férias, o recesso no final do ano, né? Do dia 20 até o dia 6 de janeiro. Os prazos processuais no processo civil ficam suspensos de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Mas o recesso do Poder Judiciário é do dia 20 até o dia 6 de janeiro. 20 de dezembro a 6 de janeiro. Só que, mesmo assim, tramitam processos lá. Tem questões que são urgentes, que não podem parar. O Código de Processo Civil, inclusive, fala a respeito disso. Então, terão preferência na distribuição, os feitos que, por disposição legal, devam ter curso nas férias. Então, tramitou nas férias lá, a partir do momento que eu tenho ali a entrada daqueles processos ali no âmbito, né? Do regime de urgência, eles têm preferência. São medidas urgentes, são coisas urgentes que estão tramitando. E, obviamente, na distribuição, na reabertura da redistribuição, no dia de funcionamento normal do tribunal, eu tenho a preferência, tá? Examinador, se for cobrar aqui, vai copiar e colar, gente. 1,69. Terão preferência na distribuição, os feitos que, por disposição legal, devam ter curso nas férias. Se eles têm curso nas férias, é porque são medidas urgentes. Medida urgente, sempre vai ter preferência na distribuição. Como um todo, tá? Não só no período de férias, mas eu tenho que lembrar que como um todo, como um todo, na distribuição, tem preferência as medidas urgentes. Se é urgente, é porque é mais importante distribuir primeiro medida urgente para depois distribuir os outros processos, ok? Então, artigo 167, artigo 168, artigo 169 do regimento interno do TRF da primeira região. É o que eu sempre falo, tá? Basta ler o regimento com calma. Se você vai lendo com calma ali, procurando entender, você não erra a questão de concurso, tá? E esquematizem aí no caderno de vocês. E lembrem-se, tá? Inscrevam-se no canal da Editora Atualizar no YouTube. Isso é muito importante para a gente. youtube.com.br Editora Atualizar, tá? Inscreva-se lá no canal. Siga-me no Instagram, tá? Estou colocando todos os esquemas. Estou com uma série nova aí no Instagram chamada Direito Constitucional em Fotos. Eu bato uma foto e comento a foto constitucionalmente na legenda da foto, tá? Então, ó, youtube.com.br Editora Atualizar. Eu sei que muitos já são inscritos, mas inscreva-se caso você não seja inscrito. E siga-me no Instagram, tá? O meu Insta lá, ó, arroba prof, né? Prof, opa, estou errando aqui, ó. Arroba prof, underline, né? Emerson Bruno. Ok? Ficou apertadinho aqui? Vocês já estão acostumados aí, tá? Então, arroba prof Emerson Bruno, meu Insta. Siga-me lá no Insta, tá? Inscreva-se no canal da Editora Atualizar no YouTube. É o mais importante, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro, dando continuidade à distribuição no Regimento Interno do TRF da Primeira Região.